Sempre de boné, 25 anos assim, Edmundo é um homem trabalhador. Acorda de madrugada para treinar cavalos e à tarde vai para a comurgue, onde lava caminhões. Eu não me aceito, entendeu? E é um sonho ter uma prótese capilar, ficar com o visual mais bonito e a autoestima melhorar, né? Melhora muito. Ele também tem uma paixão, o futebol, coisa que deixou para trás por conta da calvície. E não dá para jogar de boné. É um jogo dos pais e eu não me sinto bem em jogar. Já participei de bandana, de boné para trás e não é legal. Eu quero livrar do boné, aposentar o boné. A família é sempre unida. O filho e a esposa sabem o tanto que a autoestima do Edmundo é comprometida por conta de ter perdido boa parte dos cabelos. A gente chama ele para ir nas festas, chama ele para ir na igreja. Eu sou da igreja universal, eu chamo ele para ir, ele fica com vergonha. Ele fica, eu falo, vamos de boné mesmo, ele fica com vergonha, porque ele fala, chega lá, tem que tirar o boné. Eu falo, não, não precisa, mas ele mesmo assim não vai. Então ele se refusa muita coisa devido ao boné. Mas isso vai mudar. Edmundo vai direto para as mãos do especialista em prótese capilar, Maicon Lucas. Bom, o senhor Edmundo já está aqui na cadeira, aguardando para finalmente começar essa transformação. Hoje o senhor aposenta o boné. Aposento. Hoje eu saio daqui com cabelo, bonito. Era um sonho há muito tempo, né? Um sonho há muito tempo, muito tempo. E o senhor disse que muitas vezes nem saia de casa. Porque, por exemplo, num casamento não dava para ir de boné. Não dava para ir de boné, algum lugar, uma igreja, um futebolzinho, né? Tinha bem, né? Entendi. Com um boné. Bom, enquanto a gente espera o Maicon preparar as coisas ali para começar esse trabalho, a gente observa aqui que tem mais gente esperando, porque o senhor Edmundo vai ganhar uma transformação, né, Maicon? Então não é só cabelo. Ah, vai fazer sobrancelha, vai fazer pé, mão, vai sair daqui bonitão. Começou a transformação pelas sobrancelhas. E foi a primeira vez que o Edmundo passou por isso. Mas ele aguentou firme até a técnica com a linha. As unhas também receberam hidratação e outros cuidados para ficarem impecáveis. Mas vamos ao que interessa. Começar o preparo para receber as madeixas. Argila para tirar a oleosidade e deixar o couro cabeludo pronto para prótese. Como na TV não podemos esticar demais, daqui a gente já vai para o corte dos cabelos naturais. Ah, e foi feito um molde para ficar confortável. Com a agilidade já conhecida do Maicon, temos um corte pronto e um novo homem. Bom, nós já vimos que o resultado ficou surpreendente, mas é claro que quem tem que confirmar isso para a gente é o dono desse tanto de cabelo. Conta para a gente então, o senhor Edmundo. Ficou igualzinho o senhor quando tinha 25 anos? Ficou igualzinho quando eu tinha 25 anos. E qual que é a sensação? Quantos anos o senhor acha que está mais novo? Acho que uns 15 anos mais novo com cabelo. Era isso o que o senhor esperava? Era sim. Um bom trabalho feito pelo Maicon. Qual foi a sensação quando o senhor olhou ali para o espelho com tudo finalizado? Nossa, muito bom, né? A autoestima vai melhorar demais, né? Agora o senhor disse que fez aniversário no mês de Maio, né? Foi. Foi um presente então? Um presente de aniversário, dia 11 de Maio. E aí, o que será que a família do senhor vai achar disso, né? Vai achar bom, a esposa vai achar bom. Estou fazendo 28 anos de casado também, dia 29 de Maio. Vamos ver se vai aprovar? Vai aprovar, né? Está bonito, né? A família foi lá de perto conferir. Ganhei marido novo. Ele está até parecido com quando eu conheci ele. Ficou bonito? Ficou bonito perfeitamente. Me parece que agora vocês comemoram 28 anos de casamento? É, dia 29 de Maio. Então, com o marido repaginado. É, reformado, repaginado. O que você, Leonardo? Vou ouvir ali que você passou a mão no cabelo do papai. O que você achou? Ficou bom? Nossa, achei que o cabelo do meu pai ficou muito bonito. Está parecendo muito mais novo do que ele era antes. E é isso, eu acho. Está aprovado? Está aprovado. Agora, uma coisa que impressiona nessa técnica é a naturalidade. Eu estou aqui com o microfone, mas a gente vai manter uma certa distância. Eu vou segurar aqui para que o Maio mostre para a gente como é que fica esse cabelo. Maio, você pode abrir o cabelo para que o André possa mostrar para a gente? Olha só, é como se fosse realmente o couro cabeludo da pessoa. É, aqui, André, quando você abre o cabelo, o que você vê é o couro cabeludo. Você vê os fios nascendo. Essa técnica, Revan, ela é muito indicada para quem já não consegue mais fazer implante. O pessoal que fez implante também não deu certo. É a prótese. Nós, hoje, nós temos muitos cantores que usam, muitos sertaneiros que já usam, muitos artistas. Então, está cada vez mais comum. Agora, Maio, como é o cuidado? A pessoa coloca essa prótese, vai para casa, ela tem que voltar aqui ao salão para poder fazer a manutenção? Sim, são feitas duas manutenções mensais. Duas para quem faz muitos exercícios físicos, para quem pratica algum esporte. Uma para quem trabalha em escritório, então é a vida mais normal. Essa manutenção, tanto ele pode fazer aqui, como ele tem a opção de aprender a fazer em casa. Eu recomendaria sempre fazer em um lugar especializado, que é mais fácil, mais tranquilo, que tem toda uma garantia do serviço. E como é para você ver essa transformação? A primeira que é feita com homem, né? Acho que essa é a primeira com homem. Ah, muito legal, né, de mundo. De mundo mandou mensagem para a gente. E o dia que ele mandou mensagem, foi engraçado, porque eu estava... É legal ajudar, mas eu percebi que ninguém mandou mensagem ainda, o homem, né? Quase ninguém mandou. E ele entrou na hora, eu falei, nossa, que legal. Olha a foto do Edmundo com 25 anos. Não é que a cabeleira está igual? Se cuidar direitinho, a prótese pode durar até dois anos. Mas, pelo visto, vai durar muito mais. Careca nunca mais, agora eu vou cuidar sempre desses cabelos. Não quero perder os cabelos mais, não. Não quero perder os cabelos mais, 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 não quero perder os cab